Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, no vídeo de hoje, 14º episódio da nossa base Elisarb, vou dar uma olhada aqui como está a situação, porque eu não lembro bem onde foi que eu parei, eu subi até aqui, coloquei o que fazer ali em cima, dei prioridade nisso aqui, só não dei porque eu já quero começar a fechar essa parte aqui, já está começando, já entrou nesse bioma aqui, o asteroide já entrou aqui também, saiu mais uma atualização hoje do Oxygen para a versão do preview, mas infelizmente ainda não mexeu em nada ainda na parte de gráfica, o melhoramento gráfico do jogo para diminuir o lag que está dando durante o jogo, está impossível jogar no preview, pelo menos uma base grande está impossível de jogar, aqui eu estou fora do preview, está normal, pode ver que a base está bem grande, mas o jogo está fluindo bem, não chega nem perto disso aqui a atualização, nós estamos com 16 duplicantes, tinha colocado eles para ser, todos já podem ser, vou colocar aqui, vou mudar todo mundo, menos o Pop Gamer, o Arthur já pode ser, certo, Camila e o Tyron já estão ali em 50% para ser astronauta, vou dar esse povo aqui e botar um mineiro agora, todo mundo aqui, todo mundo aqui, SCABA e EPSALITO, E, ERO, E, Beleza, comecei aqui né, a parte do, da plantação aqui, mas eu preciso cancelar isso, para eles conseguirem construir a parte de baixo, tem que deletar isso aqui, não conseguem construir a parte de baixo, tem que ser de EPSALITO, tem que isolar isso aqui, a parte de cima aqui está arenito, mas eles vão trocar para EPSALITO, está tudo certo, falta construir essas refinaria que eu coloquei para fazer aqui, estão construindo já as novas estações, eu coloquei para fazer traje, coloquei para fazer traje, já eles vêm terminar, coloquei energia aqui, coloquei energia, começar a entregar os trajes já, e talvez pegar um duplicante né, tem comida, pegar traje, bom, aqui também já está reabastecendo de oxigênio, já está ok, estão largando algum traje no chão, então, mas não deveria né, vamos sempre, só aumentar com vagas, certo, são somente com vagas, tudo o que tem de bom aqui, quatro de construção, três de força, não, 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 vamos ver se não interessa. Vamos lá em cima no espaço Agora Apesar que é aqui Ainda preciso fazer a pesquisa Ainda com o telescópio A nova versão não precisa mais Para fazer os primeiros foguetes Não precisa mais Então vamos fazer o seguinte O cubo aqui Levar ele até lá embaixo Até onde Mais claro Meio ruim de passar o tubo aqui Que eu colei aqui Por isso que não pode colar a escada É um erro gigante fazer isso aqui Agora eu não consigo passar a tubulação por aqui Vou ter que colocar aqui em cima A estação A estação aqui Talvez passar esses trajes daqui para cá Por enquanto deixa lá mesmo Vamos só ligar os tubos aqui Tem que ligar Não tem jeito Uma tonelada de tubo Finalizar aqui Eu tenho que abrir aqui Mais uma estação Como é que está a produção de ferro 2 toneladas Melhorar isso aí No outro lado está pouco Tenho 60 toneladas de minério A energia É a energia daqui O que é que está esse cabo aqui Zero Esse aqui está ligado Só nisso aqui Então demorou O cabeamento lá para cima Dá uma linha de energia para lá De qualquer jeito O ferro Beleza Beleza Ela aqui foi de aço Para construir Para Eita Tem medo Correto Camila Eu confiava tanto em você Eu vou ter uma dessa Preciso Preciso de mais uma bomba d'água Na verdade Não está dando conta Uma bomba só Acho que eu vou Picar daqui de baixo Essa escada Não vai dar bem aqui Nesse biquinho aqui De neutrônio Tem que ficar daqui Aqui Mais uma escada Só para Vou ter absalito Para isso tudo Não Para isso tudo De cano Trazer mais uma bomba d'água Só para manter Esses reservatórios Aqui cheios Até que esse aqui Está funcionando A todo vapor Ele está para fazer aço Vou dar uma parada No aço Quanto eu estou de aço 2 toneladas Ferro aqui Ferro aqui Vou colocar ferro aqui também Vamos Caprichar aí Na produção de ferro E aqui Vou improvisar Mais uma bomba Dando de mais água Nesse sistema Ver se eu vou conseguir Esse cano aqui A energia já tem aqui Pronto A energia já está ligada Cano líquido Absalito 43 toneladas É, por aqui Não vai dar Eu já vou passar Para o outro lado Já daqui Com a ponte Já para garantir E Cano de Absalito Para acabar Essa festa Indo do Absalito Tudo que eu estou falando Apesar que se continuar Com O desempenho Que o jogo está No Preview Vai fazer muita diferença Não Espero que eles corrijam Isso Eu não posso passar por aqui Porque tem dois canos Vou ter que fazer O que? Tem que pôr uma ponte Aqui Isso aqui é a volta Então essa aqui Fica assim Este aqui é a subida Que eu vou cancelar Cancelar isso aqui? Tem certeza? Eu posso cancelar Isso aqui Tudo É, mas se eu cancelar Agora eu vou ficar sem Ficar sem Sem água Tem uma aqui De produção Construir essas duas pontes Aqui Construir esses dois canos Alguém aqui Rapidão Nossa Se o preview Tivesse com o mesmo desempenho Que está aqui Esse modo aqui Ia estar da hora Aquela base simétrica Nossa Ia estar Olha lá Que eles estão Já Eles acelerem A parte de baixo Está tudo no abissalito Aqui Está acabando o abissalito Já já Eu tenho que colocar Esse monte de minerador Que eu estou fazendo Para minerar O Hoff agora Também pode ser minerador A intenção De colocar todo mundo Para fazer Para ser minerador É exatamente essa Para derreter o mapa Eles não estão conseguindo Trazer o ferro Para cá Também Eu tenho 56 toneladas Mas está muito espalhada Pelo mapa Beleza Aqui Segue desse aqui E pegar tudo Beleza Muito carvão ainda Nossa Como eu tenho carvão Falhado no mapa Como é que está o fóssil Eu tenho 210 kg De cal Ah O vulcão aqui Eu já sabia Uma fumarola De oxigênio poluído Também já sabia Eu posso usar Aquela mesma água poluída Para Dar conta Desse oxigênio poluído Ou então jogar Esse oxigênio poluído Para cá Para esse bioma frio Aqui Está derretendo Já ele Depois a gente pode ver Isso aí Tenho vários Vários reservatórios De petróleo Dois Tem mais dois Três Três por enquanto Como é que está O fóssil Fóssil é Fóssil é o que? General bruto? Eu zero Já derreteram Tudo aquele fóssil Caramba A pressão Abriu aqui Por isso que eu não consigo Passar Então vou ter que fazer isso aqui Vou botar uma escada Vocês viram que eu só estou dando ordem de trabalho Eles não estão conseguindo acompanhar Eles não estão conseguindo acompanhar Aí Beleza Faltando duplicante nessa base Vou colocar esse sistema já aqui Certinho a altura E aqui Aquela bomba vai trazer Água poluída Direto para cá Para o sistema Das refinarias Muito bom Carvão entrando ali Aqui está para entrar o carvão 30 toneladas Mas cadê o carvão Aqui só tem 1680 kg Estou com Quase 3 toneladas De Quase 3 toneladas De carbono refinado Tem muitas tarefas Para fazer O ferro já voltou a subir de novo Vamos aproveitar Vamos dar o cabo condutivo Aqui Bom Vamos preparar o encanamento Já lá do Daqui Está sendo o meu objetivo aqui Deixa eu ver Aqui é o seguinte Eu não vou poder colocar Uma bomba Para cada reservatório Uma bomba não Um limitador Para cada reservatório Um O nome mesmo Uma válvula Para cada reservatório Aqui eu vou ter que trabalhar Com uma válvula Depois de cada duas plantas Assim Assim Está que isso aqui vai dar certo Uma válvula para cada um Está liberado o acesso aqui Nunca ia construir Vamos Espera aqui Espera aqui Para poder construir Dentro O que mais? Coloca os canos 30 toneladas Colocar 2 Vai dar para colocar 2 Em cada Está voltando ao normal Já a imunidade Já está em 58% Ninguém mais está em risco Voltou ao normal A produção de oxigênio Da base Muito bom Vai dar um trabalho Já está entrando água Nos últimos reservatórios Já Olha que os reservatórios Estão enchendo O último vai ficar com um só Também não tem nada Lá dentro Já está aqui Já está na metade Tem mais 2 4 6 Reservatórios Para encher E eu tenho muita água Ainda para colocar aqui Vou começar a gastar Essa água urgente Talvez eu faça Outra estação De Talvez não Vou fazer já Outra estação De geração De oxigênio Aqui Demorei já Para fazer Na verdade Se eu fizer aqui Eu posso colocar Mais geradores Aqui Nesse mesmo sistema Aqui debaixo De hidrogênio Demorei já Para fazer Usar o próprio Termonulificador Bem pensado Acho que eu vou usar Esse termonulificador Para essa parte inteira Aqui de cima Como está tudo isolado Aqui com o absalito Eu vou transformar Isso aqui tudo Num reservatório gigante De Hidrogênio frio E Vou usar o termonulificador Para resfriar Ainda mais Aqui dentro E eu vou usar O sistema de portas Ainda para empurrar Esse hidrogênio Para cima Aqui mais ou menos Será Deixa eu ver Posso aprontar Aqui Um bloquinho Normal aqui Pode ser granito Aqui tem bastante Se eu colocar A célula Nessa altura Aqui Nessa altura Aqui Colocar Três células Aqui Desse lado Três células Do outro lado Não Eu queria colocar Mais para baixo Porque eu preciso Dar espaço Para as portas O ideal Seria aqui Mais ou menos Esse espaço Inteiro Aqui Para gerar Exênio Eu preciso Tirar esse gelo Daqui Se esse gelo Derreter Ele vai para onde? Ele derrete Cai aqui Escorre aqui Aqui vira uma piscina Eu abro Essa parte Aqui Ele continua Escorrendo Desce aqui E vai parar No reservatório Lá embaixo Eu tenho filtros Aqui para cuidar Da água Não tem problema Nenhum Não É abrir Terra poluída Aqui Ah A comida Apodreceu Apodreceu Ainda tenho Que levar Água Para essa pimenta Pouquinho Nossa Agora que eu lembrei Posso Porque tem Esse cano Me atrapalhando Aqui Está confuso O negócio Está confuso Olha o tanto De dióxido Carbono Já acumulado Aqui Com germes Ainda Qualquer Dióxido Carbono Não Tem água Na base Vamos ver Essa água Aí De cor O cano Da água Daqui Já é uma água Quente Pode travar Na massagem De um ciclo Para o outro Porque senão Vai ficar difícil A temperatura Dessa água 91 graus 91 graus Está ótimo Já estão construindo Aqui Depois que terminar Esse sistema De água Aqui Eu posso Livrar Ficando Ficando Aqui E aí Vai trazer Água A outra Bomba Vai ficar Livre Para trazer Água Só para Essas Para Essas Seis Refinarias Aqui Ah Mas na próxima Base Eu vou fazer Um bagulho Da hora Com essa Refinaria E com Os Reservatórios Agora Que eu Vi Várias Possibilidades Nisso Aqui Só queria saber De onde Veio Essa água Aqui Embaixo Mas tudo Bem Vou ligar Um pouco Essa bomba Aqui Para tirar Um pouco Desse Dióxido De carbono Que está Acumulando Aqui No Cantinho E aí Solta Aqui No Removedor De carbono E ele Leva Embora Mas eu Gostei Dessa Ideia Aqui Pensando Aqui O problema É que Eu não Ia Conseguir Entrar Ali Dentro Tão Fácil A Não Se Eu Colocasse Uma Estação De Lançamento Lá Dentro Já Tenho Já Tecnologia Para Fazer Isso Caso Eu Precisasse Alterar Algo Lá Dentro Eu Conseguiria Vamos Começar Por Aqui Então Eu Consigo Acessar Aqui Primeiro Consigo Aqui Seria Assim Eu Não Vou Usar O Absalito Dessa Forma Que Senão Perco Recurso Mas Já Falei Para Você Já Que Não Vale A Pena Você Usar O Absalito Da Natureza Para Isolar Porque Você Perde Dois Blocos De Absalito Comum O Bloco De Absalito Ele Tem 500 Kilos Para Você Apesar Que Também Na Próxima Atualização Não Vai Fazer Diferença Porque Não Vai Dar Mais Então Deixa Para Lá Pensando Agora Na Natureza Nasceu Dreco Plástico Aqui Está Uma Festa Esse Mapa Engano Água Aqui Essa Água Está Escorrendo Lá Para Baixo Ok Tem Uma Piscina Aqui Posso Dar Vazão Nessa Água Não Posso Já Estão Construindo Panos Daqui Pego Traje Aqui Tem Traje Ainda Tem Quantos Aqui Traje Falta Um Então Está Certo Não Estão Deixando Traje No Chão Aqui Tem Traje Tudo Ok Eu Quero Gerar Mais Oxigênio E Mais Hidrogênio Que Eu Tenho Água Sobrando Já Começaram A Construir Aqui Então Está Tudo Ok Estava Preocupado Eu Estou Gravando Esse Vídeo Aqui No Momento Que Estou Gravando Esse Vídeo Falta Um Dia Para Sair Atualização Pode Ser Que Essa Base Aqui Já Era Pode Ser Que Essa Base Já Era Não Sei Mas Até O Momento Ainda Não Está Otimizado Não Os Gráficos Vou Fazer Isso Aqui Nem Que Quebre O Cabo Fazer Isso Aqui Ligado Duas Refinarias Num Cabo De 2000 Watt Que Eu Acho Que Não Vai Quebrar Porque Eles Vão Ficar Intercalando O Funcionamento Das Usinas Não Vai Ter Seis Duplicantes O Tempo Inteiro Para Operar As Seis Usinas Vamos Aumentar Essa Produção De Ferro Aí Quero Fazer Sei Lá Umas 40 Toneladas De Ferro 1 2 3 4 5 Deu 5 De altura Aqui Ah Eu Ia Fazer O Cano Aqui Né Cano De Absalito Aqui E aqui Tem que ser Independente Tá É Porque Por que Tem que ser Independente Porque Eu tenho que Passar Com cano Radiadores Aqui Ó Caramba Para o calor Passar Para as Pimenta Coquinho Antes De Entrar No Vai Esquentar Bastante Isso Aqui É A Mesma Coisa O Cano Que Entra Aqui Ele Nem Precisa Ser Radiador Pode Ser Normal Mesmo Não Importa Pode ser Qualquer Cano Mais Importante É O Cano Que Passa Aqui Nessa Direção Aqui É Ele Que Vai Transferir O Eu Tô Fazendo De Absalito Não Tô Falando Pode Ser Qualquer Um Tô Fazendo De Absalito Faz De Rocha Igna Mesmo Faz E Acho que eles não vão conseguir construir o cano aqui né Agora que eu lembrei Eles vão conseguir construir o cano radiador mas não vão conseguir construir o cano que entra na horta Olha o alto coletor entregando a rocha igna já para construir Tá contucando Estão entregando o fosforito mas eu tô perdendo o fosforito né porque não tá sem água no sistema E aqui embaixo vão geladeiras Eu Não tá nem conseguindo Olha Ó Tô nem conseguindo Aí Vai Vai Tô apertando o mouse aqui Bom Loco Tá indo aqui Não sei porquê mas ali naquele quadrado ali não tá indo Tá de novo Aí Aqui vão geladeiras Aí vai um alto coletor pra cada geladeira Faltou aqui pra entrar água nesse sistema Com essa ponte aqui Certinho A prioridade aqui por favor Não tá dando conta A gente encheu os reservatórios numa bomba só E aí ela fica falhando Aí ó Como é que a água vai chegando aqui ó Porque ela fica parando nas partes onde tem prioridade E aí acontece isso aqui ó Entra água bem devagar no sistema Colocando mais uma bomba eu vou acelerar isso daí Fecha por ferro aí Beleza Ó Estão trazendo ferro pra cá Já tem 20 toneladas aqui 17 toneladas aqui ó Então estão trazendo ferro Com sinal Mais absalito Estou pesquisando Está aberto aqui Caso escorrer água A água cai aqui Vai embora Como é que estão as profissões Beleza Vamos acelerar É Não vou conseguir construir os canos aqui ó Vou ter que deletar esses blocos aqui de novo Ou construir escadas aqui né Acho que é mais fácil construir escadas do que deletar os blocos Mais fácil fazer isso aqui ó Ai caramba Não dá Tem que ir aqui Cada escada que eu colocar aqui Beleza Vamos ver quanto vai faltar fazendo isso aqui Ok Temos trajes Temos oxigênio Preste esse traje aqui por favor Falta ele 2 4 6 8 10 12 Lá 2 4 6 8 10 12 13 Eu tenho 16 duplicantes Dá mais um 5 de Atlético Tirador de Ar Seja bem vindo né 5 de Atlético Não dá pra deixar passar essa altura aqui do jogo Quem vai ser? Quem foi nosso último inscrito? Cadê? Ah legal O Youtube não tá mais me mostrando quem são os inscritos Quem foi o último a comentar? Foi o Jaclemos Olha Jaclemos Você acabou entrando na base de gaiata hein Não era pra você tá aqui não Você já tá aqui Tá não né? Vai ter que trocar depois Mas eu acho que você não tá aqui não Seja bem vindo Jaclemos O aspirador de ar Vai entrar como office boy Vemos E Eu vou mudar sua alimentação Vai entrar comendo pôr apimentado não Cadê você? Vai entrar comendo Fogumelo frito Fogumelo frito Tá mais do que bom Vou te chegar Já quer comer pôr apimentado? Certo Aqueles já estão Da parte aqui da Da plantação de trigo das neves Talvez seja pouco Talvez seja pouco Mas somando com Somando com Com a plantação de cogumelo Acho que vai dar tudo ok Também a parte Aqui dos filtros Das válvulas Que eu coloquei E aí Agora ficou mais difícil ainda Trazer água pra cá Pro sistema né Agora lascou o sistema de vez E agora tem Seis reservatórios Pra mandar água De dez em dez quilos Olha lá Não enche nenhuma das É Cada vez eu me convenço mais De que tem que ser Uma bomba pra cada Ou então Um reservatório gigante Primeiro né Estocar bastante assim Igual eu fiz aqui Estocando o mais rápido Possível desde o início Do jogo Pra quando chega a hora De utilizar as refinarias Fazer um local Tipo esse aqui Mas só com mais Reservatórios de água poluída E deixar um espaço Vago na parte de baixo Pra começar a fazer As As refinarias Embaixo Muita vez mais Eu tô me convencendo Disso aí Vamos lá Muita Oxigênio poluído Aqui Tô gostando disso Trocar aqui É que os duplicantes Andam por aqui Então Tá isso aqui Aí eu tenho Desodorizadores ali Que Vão dar conta Tem muita tarefa Pra eles Muita tarefa Mesmo O coração Tá Chique Só faltou limpar o chão Né Uma coisa mais importante Pra fazer no momento Esse aqui Nessa velocidade toda Ah tá Eu tirei ela De engenheiro Exotragem Pra Cavar Absalito Vou deixar eles Ali por enquanto Não demora Muito O Rodrigo Terminou O Rodrigo Já é mineiro Já é Quem vai ser Agora engenheiro Geral Não Aprende arquiteto Vamos Colocar o povo Pra construir Mais rápido Também é uma profissão Pouco valorizada O engenheiro O engenheiro O arquiteto É pouco valorizado No jogo Porque Não tem nenhuma Obrigatoriedade Pra Construção No jogo Deveria ter Eu acho que é um grande erro Inclusive dos Desenvolvedores Ter um Um arquiteto Mas qualquer duplicante Poder construir Qualquer Qualquer estrutura Mesmo as estruturas De Logística E aí precisa do engenheiro Mecatrônico Mas aí não tem nada a ver Com o cara ser Construtor É só porque Exige um conhecimento Específico De mecatrônica Beleza Começou já A funcionar Aqui a coisa Vou ter um acesso Rápido Já lá pra cima Logo mais Só não vou ter a volta Porque vai demorar Pra construir Esses cabos Aqui Eu tenho ferro Disponível Já pra fazer Esses cabos Aqui Mas ainda tem Muita coisa Pra eles fazerem Eu puxei a água Lá de baixo Eu fiz o encanamento Do Fiz o encanamento Aqui Vocês estão conseguindo Construir essa altura? Não estão Tá vendo? Falta um Um quadradinho Aqui pra construir o cano E aí eu vou ter que Achar os lugares Onde eles não conseguiram Construir e tirar O bloquinho de cima Aqui Mas eu tô bem tentado Consegui pular pra cá Antes E aqui Ah tá Aqui tem 3 de altura Eu vou fazer Aquele esquema Lá aqui Eu vou ganhar espaço Pra poder me mostrar Queira coisa fazer Eita Quebrar isso aqui Vai ser bonito Se quebrar esse bloco Aqui Será que faz um estrago Aí já esse vulcão Vai Vai zoar Essa bomba Aqui Danilo chega rapidinho Pra fazer as coisas 50% 100% Eu nem treinei Os astronautas Nem fiz O negócio De treinar Os cadetes Não preciso Ainda falta muito Arrumar um lugar Pra Voltar Essas garrafas Aqui Garrafas De cloro Ligar já Aqui Acabou Todo o dióxido Carbono Tá gastando Energia Só Vida Voltou a subir Eu posso cozinhar Aqui Com a pimentada Ainda tá fazendo Com a pimentada Ainda tem Pra fazer 146 Fazer 24 Com a pimentada Mas só dá Pra fazer 25 Quer dizer Por causa da pimenta Coquinha Essa parte Já vai começar A sair Pimenta Coquinha Já Já posso Já preparar Aqui O sistema De receber Essa pimenta Não vou dar prioridade Em nada Porque senão Eles vão se enrolar Todo Olha lá Já começou A nascer Aqui O oxigênio Tá dando conta Confrentemente Sim Esse oxigênio Clio daqui Tá Para pra tá vindo De novo Molhou aqui Passando por essa porta Aqui Isso aqui Que tá Já pare Esse negócio De oxigênio Pra lá Essa água Pra fazer Ela escorrer Pra lá Eu achei que nesse episódio Eu já ia começar A fazer isso aqui Mas não foi não Tem muita coisa Pra fazer ainda Tem tanta tarefa Pra fazer Que É complicado Não Complicado Mesmo Tá feio Aqui Muita coisa Pra Fazer Eu dei muita tarefa Deixa eu Passo aqui Cancelar Aqui Não pode escavar Deutrônio Senão Já viu Só que Não tô conseguindo Nem entregar O carvão Aqui A prioridade Tá 8 Eu tenho Mais prioridade 9 Na frente Tem aqui Carvão Preciso Preciso Ainda ali Daquele Operador Lembro Nem Preciso Mais Tá mais Fazendo sentido A bateria Operadora Aqui Já tá vindo Desse sistema Já aqui Nem precisa Mais Desse Canelada De carbon Aqui Essa Bateria Auto Coletor Também Operador Aqui Preciso Mais Dessas Coisas Vai Tá sem Cama Ah não Ele é Narcolético Eu acho Que não Para de Subir Já Voltou Para 4 Toneladas De novo Abriu Aqui Eu já Começo A ter Uma noção Do que Eu posso Fazer Primeiramente Eu acho Que eu Tenho Que derreter Esse bioma Inteiro Interessa Não É Isso Aqui Começar Posso Por causa Da água Sai Água Aqui Vai Zoar Tudo 1 2 3 1 1 Tô Ruim Beleza Por enquanto Fazer Eles Vá Aqui E Aqui 3 Para Baixo Muito Bom É Agora Eu não tenho O que fazer Eu tô De mãos Atadas Porque Tem Muita Coisa Para Eles Fazerem Vou Já Plantar Pimenta Pô Eu Vou Mais Eu posso Fazer Aqui Eu Construí Tem Muita Coisa Para Construir Eles Estão Construindo Tá Como é que tá no espaço lá? É, aqui tem que esperar também Mas eu já vou ter uma estação aqui Passe o acesso, né? Da base direto pra cá É muito importante Talvez eu faça mais uma do outro lado aqui também Pra sair com os trajes por esse lado aqui, ó Aqui eu já tenho até um espaço legalzinho pra fazer, ó E aqui eu tenho por onde su... Caramba Até esqueci dessa fumarola aqui Ainda nem tô usando ela, né? Vou colocar também ela pra ser utilizada Deixa eu ver Tenho duplicantes 17 duplicantes Mas eu tô de mãos atadas, literalmente Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar esse episódio por aqui E não vai ter jeito, cara Não tem como fazer um time-lapse disso aqui É o mapa inteiro pra ser construído Pra ser cavado Tem muita coisa pra ser feito Isso aqui vai demorar uns, sei lá 10, 15 ciclos, eu acho Se tudo der certo, vai demorar uns 10, 15 ciclos Por aí Não tem como esperar isso aqui no vídeo Gravando isso aqui pra depois fazer um time-lapse Não, vocês vão me desculpar, tá? Mas eu vou encerrar o episódio por aqui E no próximo episódio a gente já começa com tudo isso aqui construído já Com tudo pronto Pra gente poder iniciar nossos projetos Porque senão a gente vai ficar olhando pra tela do duplicante correndo pra cima e pra baixo Beleza? Espero que vocês não se importem aí Até o próximo episódio Valeu E Falou! É isso aí, pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo